Fala meu povo, tudo bom com vocês? CIE Update na área e hoje eu vim trazer vocês pra fazer um passeio. Na verdade, hoje eu vou apresentar pra vocês um aniversariante aqui da casa. O Inclui tá fazendo 5 anos e a gente veio invadir o espaço deles pra conhecer um pouco mais e apresentar esse programa do CIE pra vocês. Vem comigo? Bora lá, pessoal. Eu disse que ia trazer vocês hoje pra um passeio e a gente veio aqui no Inclui CIE, o aniversariante, porque o Inclui tá fazendo 5 anos e hoje eu vou conversar com a Dani pra apresentar esse universo novo dentro do CIE pra vocês. Dani, tudo bom? Tudo ótimo. Em ritmo de festa, o Inclui CIE fazendo 5 anos de aniversário, então... Só alegria! Só alegria! Dani, pra começar aqui, explica pro pessoal que tá chegando aqui no Update o que é o Inclui CIE. O Inclui, ele nasceu mesmo em 2018, mas o CIE já trabalhava com as pessoas com deficiência desde 1999, encaminhando para as empresas parceiras, os currículos dessas pessoas. Então, em 2018, o Inclui CIE ampliou o seu rol de atendimentos também para a diversidade, né? Hoje nós trabalhamos não só com a pessoa com deficiência, mas também com as pessoas pretas e pardas, com as pessoas refugiadas, com a comunidade LGBTQIA+. Então, a gente trabalha com todas as pessoas aí em vulnerabilidade. E Dani, pra você, qual a importância de ter projetos como o Inclui dentro do CIE hoje? Não só dentro do CIE, né? Mas dentro do país inteiro atuando. É, na verdade, eu me realizo fazendo esse tipo de trabalho, né? Eu sempre gostei desse trabalho mais social mesmo, e o Inclui, ele vem ao encontro de tudo isso e mais, né? Ele cumpre também o propósito do CIE, que é trabalhar com jovens, que é trabalhar com pessoas de todas as características, e que são pessoas vulneráveis também, né? Então, na questão do estágio, na questão da aprendizagem, o CIE, juntamente com o Inclui, dá um suporte para todas as pessoas, não importando as suas características. Hoje, o Inclui está fazendo cinco anos. Como é que você vê o Inclui daqui cinco anos, ou como você imagina que vai ser os próximos cinco anos de Inclui? As expectativas são realmente altas. Por quê? Porque hoje, a empresa que não estiver dentro dessas questões de diversidade, de inclusão, ela não vai muito longe. Então, as empresas hoje, elas têm nos procurado justamente para ampliar a questão da representatividade, a questão da inclusão, a questão também da sua marca empregadora, porque hoje a gente sabe que você fazendo a diversidade, que você trazendo diversidade, na verdade, né? Você promovendo a inclusão, a sua empresa, ela tende a crescer, os seus colaboradores ficam mais satisfeitos também, com a perspectiva de poder ser quem eles são. E isso traz resultados na produtividade também. Então, é muito importante nós estarmos engajados, né? E a inclusão, ela é uma jornada, né? Nunca acaba, né? Então, isso é muito bacana para a gente aqui do CE, promover a inclusão e diversidade dentro dos nossos parceiros. Aproveitando que a gente estava por aqui, eu conversei com a Dani também sobre o mês da mulher, já que a gente está chegando no finalzinho dele, e aproveitamos o gancho para falar um pouquinho sobre. E a gente está encerrando o mês de março, um mês dedicado à mulher, nós mulheres aqui trabalhando, empenhadas, falando de representatividade. Para você, como é estar numa equipe que é liderada por mulheres, que é formada por muitas mulheres, fazendo parte dessa mudança, dessa proposta de mudança, como é para você? É maravilhoso, né? Pela questão da sonoridade, pela questão da empatia, pela questão até de nós mulheres nos entendermos melhor. Então, realmente é maravilhoso. As mulheres hoje com uma visão, um papel super estratégico dentro das organizações. Então, isso é maravilhoso. Eu tenho uma... Hoje, basicamente, aqui no CE, em toda a minha jornada, estou aqui já há 15 anos e sempre liderada por mulheres. Então, é isso, pessoal. Por hoje, a gente vai encerrando o nosso passeio por aqui. Eu sou a Raquel Alves e esse foi mais um CE Update. Até mais!